Onde você já viu no mundo da banha em gato? O banho que a gente toma é qual? Com a língua, rapaz! Aí tu pega pica no bar de água de mim, passa o sabinete, shampoo de gato, pra que shampoo de gato, rapaz? Se a gente ficar cheiroso demais, o gato fala, nossa, isso é muito cuidado, vai ver a menina. Que menino quer, rapaz? Tem que ser de gato macho, rapaz. Macho alfa. Aí você me dá banho de sabonete de gato. Aí me lasca, macho. Vou perder a clientela. Pau. Tu é todo, eu não gosto de ser bicho. Esse bicho é todo dia atrás de mim, puxando minha orelha, puxando minha língua. Dá uma mordida nesse bicho, que ele nunca mais vai aprender a falar comigo. Olha seu filho do macaco, Nilda. Você afasta pra lá, pô. Só fica meio perturbado. O quê? Respeite minha mãe, seu filho do cachorro. Rapaz, tu não fala assim da minha mãe. Você começou, me chamou minha mãe de macaco, Nilda. E tu não é filho de uma macaca? Eu sou de uma babuína. E tu não é filho de uma cachorro, Nilda? Cadê ela, Nilda? Respeite minha mãe, pra não picar a mão pra cima da sua cara. Vou puxar a língua dele. Oh, meu dono, me dá um conselho aí, poxa. Nem a porca unida tá me aguentando, rapaz. Eu tô tão grande, tô malhado. Fui pegar uma cachorroninha dali, quando eu pulei, ela falou, Ai, minha coluna! Aí ela foi pra casa do pejunto, tá andando em cadeira de roda agora. Me dá um conselho aí, velho. É o jeito que você entra na academia pra emagrecer um pouquinho, né, velho? Tá muito forte. Para de comer por causa de mulher? Melhor não. Então fique gordo. Careca. Aí tipo assim, aquele... Peraí. Assim, conversa. Peraí. Não, como eu tava te falando, Caramelon de Lula. Calma, rapaz. Para de... Para de brabeça. Você tá conversando, não sei. Fala uma palavra, dá até picada aqui. Fala duas palavras, mas dá mais quadro picada aqui. E eu tô vendo você conversar. Seu mal é esse aí. Fique na sua. Deixa eu pegar uma... Pegue uma... Tira-gosta aqui. Você vai procurar pescoço. Quando você procurar pescoço, eu já engoli lá. Calma, Caramelon do nervoso. Eu parei já. É porque... Ah, esqueci a conversa. Põe a gente se... Ó, PC, filho de uma galinha. Tu já viu que manhã aperta o baralho do furum com essa, rapaz? E ela só bate em eu. E tem gente que fala, quando eu for manhã eu vou madurecer. Manhã não. Manhã é o contrário. É o dia todo com essa brincadeira besta. Que ela pica a mão na gente e sai correndo. Se ela me bater assim, eu choro. Isso aí chora com tudo, gente. Manhã nunca gostou de mim. Nunca me brincou assim comigo. Então fica aqui no meu lugar que ela vai te dar um bocado e tá pra você e você vai... É melhor não. Manhã não tem jeito, velho. Por favor, me manda pra casa do pé junto. Você sai daqui, Pinto Unido, vai. Me bota na boca. Sai daí, rapaz, que eu não te quero. Sai pra lá, Pinto Unido. Oxe, tá doido. Por favor, me manda pra casa do pé junto. Eu não quero mais ficar na sua vida, não. Eu sou o Pintinho feio. Me engolta. Oxe lá, ele botar o Pinto na boca tô fora, cê doido. Pô, espera ele bucejar. Aí eu entro pra dentro da boca dele. Se sai, vai, eu... Peraí, peraí. Aí você sai aqui, ó. Agora pronto, só me mastigar. Oxe, oxe, isso, velho. Ó o aqui, meu dono. Que bicho maluco, velho. Por favor, me come. Oxe, 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 oxe. Eu quero ficar aqui. Me deixa aqui. Não me ensina daqui, mastiga. Esse bicho não é certo, não, velho. O que o medo não faz, meu amigo? Ah, porque galinha e galo não voam. Não voam uma poxa. O cara com medo faz coisa que você nunca viu na vida, rapaz. Agora, se eu pegar aquele filho de raparim que me jogou no meio daqueles crocodilos ali, meu irmão. Ele deu tanta bicada nele que ele ia falar bem assim. Para, para, eu pei, pei, pei. Tive vontade de jogar, foi ele lá dentro. Mas como eu sou ágil, bom todo, de cada pulada, de um lado pro outro, de um lado pro outro, ele me diz, fica quieto, crocodilo, fica quieto. Que nada, você quer me comer? Ele fica quieto. Ah, poxa, me sair foi voando, isso aqui eu levo como exemplo. É, é como exemplo. Confiar em cachorro nunca mais, viu? Eu vou assumir seus filhos, pode ir, eu vou lhe assumir, foi uma, foi duas, foi três, fui um bocado. Gostei da coisa. Fiz minha até umas horas. Na hora que eu falei, tô grávido, o bicho não sumiu na Lapa do Mundo. Fiquei sabendo que tá com outras cachorras por aí já. Já mandei, ah, o canil pra pegar, pegar meu dinheiro, né? Que eu não sou besta. Já vou botar na justiça. Assumir o menino dele, ou se não pagar pensão. Mas nunca mais na minha vida, eu acredito em homem. Rapaz, o Uno é fora do normal, meu irmão. Nunca vi um carro andar de três rodas, e andar de boa assim, numa corrida. Ele tá ganhando na frente lá, ó. Eu tô indo logo atrás, já vou pro step, ele vai parar lá na frente, eu já entro também. Pode soltar mais uma que a gente se garante, rapaz. A gente ganha essa roda, ganha essa corrida com duas rodas, rapaz. Uno é barril, velho. Até sem roda, eu tô ganhando corrida. Pera aí, rapaz. É o quê? Tu que bota esse ar-condicionado aí? Quer tirar, é? Já veio de lá, já fui filmando o ar-condicionado, é o quê? Quer vender minha casa? Não, só vim mostrar que você fica de boa aqui, só de boa. Tá certo, pensei que ia vender minha casa. Só nisso, só tá faltando só uma tigelinha ali com a ração e a água, né? Ou um leite lá, ele. Porque tá tudo bom, geladinho, tudo, se quiser esquento, de jeito que eu quero, trago o cachorro nilo, agora tá faltando uma comidinha, né? Mas não tem do que reclamar. É bom demais. Tá bom, eu vou buscar sua comida. Tá bom, eu vou olhar se você vai buscar mesmo.